Pessoal, vamos lá, parte 2 das lesões do membro superior. Então, a gente estava vendo as fraturas da clavícula e aqui nessa figura, é uma figura de uma criança, né? E a gente consegue observar aqui uma fratura incompleta do terço intermédio, intermédio da clavícula, sem deslocamentos, tá? Aqui uma fratura do mesmo terço intermédio, mas uma fratura completa. Percebam a integridade do restante dos segmentos e eu não tenho deslocamento do fragmento. Aqui uma fratura cominutiva, né? Cominutiva desse terço intermédio da clavícula, uma fratura mais grave. E aqui o que é mais incomum acontecer, o terço intermédio está íntegro, o terço medial está íntegro. Aqui é o acrômio, a articulação acrômio-clavicular e uma fratura do terço lateral da clavícula, que também vai produzir o ombro caído. A imobilização da clavícula é feita com essa bandagem em 8, né? Tem uma estabilização precária, não consolida bem e às vezes coloca-se pinos para o posicionamento e para a recuperação mais adequada. Aqui dá para observar o lado direito e o lado esquerdo com o desnível. Então aqui um ombro caído de novo. No perfil dá para ver bem a elevação. Quando a gente faz a radiografia, a gente espera que tenha uma fratura da clavícula e não foi isso que aconteceu. Observem que a clavícula está íntegra e aqui está o acrômio e o que aconteceu aqui foi uma luxação acrômio-clavicular com deslocamento. O que pode acontecer são fraturas, que é a fratura do terço intermédio da clavícula, mais a luxação acrômio-clavicular. Ou apenas a luxação acrômio-clavicular comprometendo esse ombro, causando o ombro caído. Então o ombro caído pode ser produto de luxações, de fraturas e luxações. Aqui, seguindo a anatomia radiográfica do ombro, aquele Y escapular famoso, onde tem a margem da escápula, o acrômio, a margem da escápula, a espinha da escápula, a margem superior, a cabeça do úmero e o corpo do úmero, e aqui em cima a clavícula. Num exame de tomografia, a clavícula, a extremidade acromial da clavícula, o acrômio, a articulação acrômio-clavicular, cortando axialmente, se eu descer no corte axial, eu vejo o encaixe da cabeça do úmero com a cavidade glenoidal e o processo coracoide anteriormente. Tem algumas outras estruturas para vocês poderem relembrar. Sempre a cabeça do úmero encaixada na cavidade glenoidal. Aqui num corte frontal, clavícula, acrômio, a cavidade glenoidal, a cabeça do úmero. Por aqui vai passar o músculo que não conseguimos observar nessa imagem, que é o músculo supraespinal. Nessa imagem a gente consegue ver a cavidade glenoidal encaixada na cabeça do úmero, a articulação acrômio-clavicular íntegra, as margens da escápula, e quando eu acompanho essa margem lateral da escápula, eu percebo uma fratura dessa margem lateral da escápula, que é um trauma escapular não muito comum. Outra vez, outra fratura da margem lateral da escápula, ou fraturas mais incisivas, mais fáceis de observar. Então, a escápula até mudou de angulação. E as fraturas que são mais comuns na escápula afetam a cavidade glenoidal, são as lesões ósseas. Aqui é um termo muito interessante na clínica ortopédica, lesão óssea de bancarte. Tem que falar que é óssea porque bancarte tem outras lesões, tem outras estruturas que também são comprometidas. Aqui o processo coracoide, a cabeça do úmero, eu consigo ver a cavidade glenoidal fraturada e o tratamento com pinos para reposicionamento. Numa reconstrução 3D, a lesão óssea de bancarte, que é uma fratura da glenoide, a cavidade glenoidal. No ombro, a fratura mais comum do ombro é a fratura do colo cirúrgico. Ele tem esse nome justamente por conta das intervenções cirúrgicas que acontecem nele. Então, aqui é uma lesão do colo cirúrgico, do úmero, uma lesão completa com deslocamento. E o grande problema é que em volta desse colo cirúrgico passa uma artéria, chamada de artéria circunflexa, circunflexa do úmero. E essa artéria circunflexa do úmero, ela leva sangue para a cabeça do úmero. Junto, passa um nervo chamado de nervo axilar. Então, o que acontece? As fraturas do colo cirúrgico podem ocasionar uma complicação chamada de necrose da cabeça do úmero. Por que necrose da cabeça do úmero? Porque a ruptura desse vaso, dessa artéria circunflexa, pode acontecer. Além de lesões nervosas, ocasionando a lesão do nervo axilar e, consequentemente, a paralisia do músculo deltóide. Então, aqui um estudo angiográfico. Essa é a artéria axilar. E da artéria axilar, parte a artéria chamada artéria circunflexa do úmero, que vai contornar o colo cirúrgico. E aqui o exame contrastado e o extravasamento de contraste, indicando que essa artéria circunflexa do úmero sofreu lesão. Então, a gente pode observar também, por meio de um ultrassom, aqui o fluxo na artéria circunflexa e aqui o extravasamento, identificando essa lesão vascular. Isso significa que, posteriormente, depois que o osso se reestabeleceu, que eu tive a consolidação, o paciente pode ainda ter sintomas de dor na articulação do ombro e, se eu observar, nesse exame radiográfico, eu tenho uma diminuição da densidade óssea na cabeça do úmero. Aqui, na ressonância, uma área com edema. Isso indica a necrose asséptica. Sem processo infeccioso, não foi causado por processo infeccioso, mas, sim, por falta de suprimento sanguíneo dessa cabeça do úmero. Fratura do colo cirúrgico e aqui a substituição total por uma prótese com uma haste lá no canal medular. Tem vários tipos de reconstrução. Aqui a fratura existente. Aste e pinos para fixar e promover a consolidação do osso sem que ocorra prejuízo. Uma fratura importante do colo cirúrgico com grande deslocamento e a reconstrução. Então, são vários exemplos. Aqui o colo cirúrgico e a sua reconstrução depois no pós-operatório. Documentação pré e pós. Aqui uma fratura do colo cirúrgico sobreposta, em baioneta, subiu. Não confundir com a linha de crescimento, que é a linha de crescimento. Então, checar sempre a idade do paciente. Linha do crescimento. E para a gente terminar essa segunda parte, um estudo de caso aqui. Um paciente adulto sofreu uma fratura do ombro. O exame de imagem abaixo e foi discutido e perguntado. Qual exame foi solicitado? Aqui vocês estão vendo uma tomografia computadorizada num corte transversal chamado corte axial com janela óssea. Dá para ver bem a borda cortical. e aqui a perda de continuidade dessa borda cortical identificando a fratura. O local da fratura é na cavidade glenoidal e essa lesão é denominada de lesão óssea óssea de bancarte. Lesão óssea de bancarte.